Fala pessoal, beleza? Hoje no nosso vídeo né, a gente vai falar um pouco aqui dessa moeda aqui de 100 réis 1889 né, e um achado interessante que eu fiz aqui nos meus garimpos da vida Essa moeda aqui né pessoal, de 100 réis 89 né, bora aqui pro catálogo Ela é uma moeda que foi com ela na casa de janeiro certo, em especial ela teve aqui uma tiragem bem baixa né Apenas 862 mil unidades, é uma moeda de grau escasso É interessante que a de... é, mas teve uma tiragem um pouco maior né, a de 86, grau com 1 né Mas ela né, 862 mil teve grau escasso né Então aí, comparando com a DH né, ela só teve 200 mil unidades, 62 mil unidades a mais né, produzidas Então, é uma tiragem bem considerável né, em consideração a dificuldade né, que você tem de achá-la nessa data Então, é uma moedinha aí que dá... que pelo seu tempo né, uma moeda que tem mais de 100 anos Vai ficar cada vez mais difícil de se encontrar É uma moeda né, que posso... que é de cubro níquel Uma moeda que é de cubro níquel, deixa eu pegar foco aqui Moeda aí que é de cubro níquel, que tem aproximadamente 27 milímetros Do tamanho da nossa de 1 real, porém ela é um pouco mais pesada, ela tem 10 gramas Nossas moedas de 1 real tem de 7 a 8 gramas Então, é uma moeda aí que foi com ela na casa do Rio de Janeiro Aí aqui no seu avesso né Nós temos aqui o Brasil no Império né, ramos de café e de fumo Esse era a milagre ao centro, a data né, a frase Império do Brasil E o secundário aqui pelo colar de pérolas Nesses garimpos que eu fiz pessoal, eu encontrei uma variante muito legal nessa mesma data Que foi nessa moeda aqui Essa variante ela não é catalogada no Bentes pessoal Podem ver ó, temos aqui elas que tem um fundo não linhado Ela não tem... ela não tem essa variante É... eu encontrei essa aqui que tem uma variante bem interessante Que tá aqui no seu reverso Aliás, tá no seu avesso Você vira ela nesse eixo aqui ó O brasão inclinado pra direita Então essa é uma variante que eu não... que eu não encontrei em nenhum catálogo pessoal Essa já é uma moeda muito difícil Ainda mais com essa variante hein Deve ser um... é um grande achado hein pessoal Então você vira ela nesse eixo aqui ó O brasão do Império tá um pouco inclinado pra direita, certo? Então... Você faz assim ó Você faz assim ó Pode ver que esse aqui tá normal, certo? O eixo aqui né Ok Aí você vai fazer o mesmo aqui ó Inclinado pra direita, certo? Então... Então... O oriante é bem interessante Não... Catalogado ainda Nessa peça de... 89 Essas moedas elas foram cunhadas em dois tipos né Fundo linhado Fundo linhado é isso aqui né pessoal Esses traços aqui Ao lado do valor monetário Isso é o fundo linhado E... De 1871 a 1885 Elas foram cunhadas com fundo liso Com fundo liso Trouxe até um modelo aqui de um fundo liso pra vocês verem Podem ver que é a diferença ó Aqui é um fundo liso E... Um fundo linhado Ok? Tão vendo aí? Até 1885 Certo? Eu fiz um vídeo né Vou colocar até na descrição aí É... Dessas moedas Já fiz um vídeo dessas moedas né Sobre a questão lá de 1872 De 1882 De 1882 que foi cunhada em cima da raríssima De 1872 Então o vídeo lá tá bem legal É... Vou deixar na descrição aí pra vocês Darem uma olhada Certo? Eu gosto muito dessas moedas aqui do império De 100, 200 reais São moedas aí que tiveram uma tiragem bem baixa Moedas aí bem legais Moedas aí Muito bonitas Ok? Então pessoal Pois é Eu achei essa moeda aí nos meus garimpos Pessoal Quem tiver... Eu não... Pessoal assim É... Eu não coleciono muito Não é meu foco Colecionar muito moedas assim Com variantes Moedas anômalas Certo? É... Mas eu encontro né Em alguns garimpos aí que eu faço Eu detecto né Esse tipo de variantes Mas quem tiver interesse nessa peça Pra compra Pra troca Certo? Entre em contato Entre em contato aí comigo Eu vou colocar o whatsapp aí na descrição Pra você que tiveram algum interesse Ok? Nessa peça Então tá aí Moedas de 100 reais e de 89 Com a variante Quem gostou dá um like E se inscreva no canal Valeu Fui!